Eu sou galista, seus preás, pois desde criancinha boto o galo pra brigar Aprendi com o meu pai, colocar galo em ordem, fazer cruzinho, vai, vai Olá, galistas e preás, internautas de todo o Brasil, quer falar aqui novamente é Afonso Machado Como eu prometi a vocês, retornei a barraca aqui do seu Rogério para falar desta feita sobre o Bel Eu vou mostrar aqui, o homem tem castanha aqui, o homem vem de fumo rapaz, de todo tamanho, de todo jeito E vamos lá porque a galeria do celular está carregada, aqui é a padura de caju Nós temos é tudo aqui, olha aqui, temos mel de abelha, você deve dar mel de abelha para o seu galo, não Sabe por quê? Porque você não sabe de que flor, de que planta foi feito esse mel, tá entendendo? Você deve dar sabe o que? Exatamente esse mel aqui para o seu galo Três vezes por semana, apenas quando está colocando em ordem para entrar em combate O mel da cana de açúcar, por quê? Porque no mel da cana de açúcar, você vai encontrar o que? A vitamina K Entendeu? Que evita que o galo, o galo sangue, ou seja, que ele tenha uma hemorragia durante o combate E tem apenas uma colherzinha de chá, ou um CC, tá na seringa, três vezes por semana Porque se você der demais, o galo vai endurecer e vai diminuir a velocidade, vai bater menos do que ele tem capacidade Não mais agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade, por mais um vídeo bacana E o mel que se dá galo é o mel de cana de açúcar Qualquer outro mel, não se dá a galo combatente Valeu Deus, valeu Jesus, valeu seu Rogério Valeu, Andrade Obrigado, hein